Fala galera do YouTube, Siriusama aqui com vocês, junto com o FG Play BR. Fala FG! E aí galera, aqui quem fala é o Fernando do canal FG Play BR. Vamos gravar aqui um jogo do... Fala Rafael Gameplays! Let's do this! E aí galera, aqui quem fala é o Rafael Menezes do canal. Rafael Gameplays! Tamo aqui junto, dessa vez junto aqui Rafael, Siriusama, Silvio e o FG Play BR para gravar aí sobre esse jogo bacana que é o Takedown. Super lançamento. Como é que é? Red Sabre, né? Red Sabre, sei lá. Red Sabre, é isso aí. Red Sabre. Vou traduzir pra galera. Red Sabre, é isso aí. É o jogo que o... Ninguém vai ter aí ninguém. E quem não sabe, é aqui que apareceu a nossa famosa KKK. AA cafe,anta, 2015. 11 princípio Líder Marriott, 2016. Ué, e cadê o FG? Oi, oi FG? Oi FG? Oi FG? Oi FG? COCOO, COCOO! OI FG? COCOO! COCO COO! Ah, vamos escrever também, pera aí, pera aí... Pera aí só um minutinho. Mauii! E aí Vamos lá então Peraí, peraí, peraí Peraí só um pouquinho Tem um rapaz aqui em baixo Vai morrer Cadê ele rapaz Brasil É assim que se escreve cara Olha o Nubia tirando Num furo vidro não Por assim, por assim Batei um Quem que fechou a porta? Vai fingir Que susto cara Vai, vai, vai Que susto Aqui galera, aqui um tiro Dois tiros você morre cara Tem que ser estratégico Esse jogo aqui é um lançamento É um lançamento Que foi lançado Ui, o cara saindo aqui Vamos armar bomba ali gente Peraí gente Tem bastante gente Tem um cara aqui Tão indo nada Caramba, joguei a granada em mim mesmo rapaz Ah, morri cara Ah, peraí Tem mais um aí Peguei ele Peraí, fica olhando a gente Nos profissionais Ah, eu matei ele Pegou? Tem mais um hein Tem mais um Ah Levou na boca Mas ele morreu com a granada É O FG tá olhando pra parede Tá armando bomba o seu Nubia Olha o Nubia Olha o FG Olha o FG E cara O que que tá achando o Rafael desse jogo? Tô gostando bastante cara Muito engraçado o jogo Dá pra gente invertir pra caramba Lógico Esse jogo aí O Sam ganhou na realidade As keys Passou pra nós Jogar E falar pra vocês sobre o jogo Caso vocês gostarem Vocês Podem adquiri-lo na Steam Num preço bem acessível Obrigado Eu tô falando rapaz Vem tampando Ó, faça uma parte Quando você morrer Você dá a sua opinião Vai, vai Rafael Perfeito Então, gente Olha só É um jogo sensacional É um jogo legal Dá pra divertir bastante Tem aí o Fozinha do Google Tradutor Falando Olha lá Matou, cagão É É isso aí, gente Dá pra gente brincar bastante Se divertir Mas não é um jogo Caprichado Não é um jogo bem bugadinho É, bugado Os bots são bugados Mas pra se divertir com os seus amigos Ele aguenta até Quantos jogadores? Mais ou menos Eu vi os oito Oito na Na tela principal E aguentar Vai, FG Nossa, o personagem do FG Não tem bunda Olha só Vai tomar um ti de doze na cara Daqui a pouco Mas onde é que tem outra arma? Outra parada pra Cara, tem dois Dois andares O baixo Tem dois andares Tu pode ir aqui na esquerda Na sua esquerda Na esquerda? Esquerda Nossa, ele não sabe que é esquerda Ó, tu tá voltando onde que você... Ali, é na frente Vai reto 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 Vai bora Vai bora Vai bora Vai bora Tem ninguém não, noob? Não, sua direita vai ter Fica quieta aí o noob, acho que eu deixei morrer Ai fechou a porta Ai fechou a porta A gente tinha que entrar ali Fica sozinho, cara Vamos armar, bomba o noob Abre aí o seu noob Morreu! Tô bora Tô bora no centro Cara É isso aí galera A gente vai botar todos os níveis aqui Níveis Níveis Nível Levels Levels pra vocês E deixa ver Agora a missão é Vamos botar 8Kill 8Kill Essa aí é muito difícil, cara Essa aí eu sou foda Vou escrever de cara aqui no Q&K Eu sou boss Tá, vamo lá No Q&K aí Rapaz, olha só Eu nem joguei Eu joguei a granada Matei eu mesmo Me matei Eu quero ver assim voar esse jovista Tá quieto Agora eu vou chamar até a Moab agora Vou chamar até a Moab agora Vou matar Nossa, já começaram a atirar em mim, cara Já começaram? Pera aí Tem jeito de subir aqui, não? Certo cara, nossa Joga a granada ali, rapaz Sos que vão pra frente? Eu não vou pra frente não Quero doer Caraca cara Estão lá ai na esquerda Estou com medo Eu juro pra você Que eu tô com medinho � a carica eu vou morrer aqui, viu? Esse jogo lembra SWAT, né? Aquele jogo antigo, o SWAT. Ah, como assim, rapaz? Levou um... Ah, que que é isso, rapaz? Ah, que bosta. É, o Rafael descobriu um bug se você recarregar antes de acabar o paint. Olha lá, o Rafael vai matar o seu também, ó. O seu vai morrer também, ó. Vai, seu, vai morrer. Peraí, eu vi um cara aí. Também morrer. Não vai morrer nada. Não vai morrer. Vai, seu. Ah, cheater, cara. Meu Deus do céu. Rapaz, tá usando a in-bot. Rapaz, tá usando a in-bot. Vai de novo, rapaz. Vai de novo. Vai de novo. O mesmo level? Vai, rapaz. Vai, rapaz. Vai, negócio da dificuldade. Low-Dot, vou trocar meu Low-Dot aqui, cara. Vai, qualquer um, rapaz. Vou no quatro. Na mesma missão? Vou ruxar agora. Agora eu vou ruxar. Vou sair correndo, matando todo mundo. Quero ver você ruxar esse mapa. Quero ver você ruxar esse mapa, cara. Vamos fazer o seguinte. Um vai pela direita, um pela esquerda e um vai lá no meio. Tá, é pelo lado direito. Ah, o mesmo mapa. Que merda, cara. Não tem problema não. Não tem problema não. Vamos embora. Vamos embora, rapaz. Agora eu vou ruxar. Ah, eu fui até lá embaixo, né? Eu virei... Quase que eu... Salvei todo mundo, né? A missão. Me salvou. Alguém completou a missão, seu noob? Quase completei. Tem alguém aqui, não tem ninguém. Vamos embora. O cara aí, ó. Noob. Deixa eu fechar essa porta pra ninguém passar. Eles desceram ou foram reto? Estou arrumando a bomba. Estou arrumando a bomba. Estou arrumando a bomba. Estou arrumando a bomba. Mas cadê a bomba? Tinha uma bomba aqui. Ele troca cada vez que você entra. Ah, que noob desse jogo. Cuidado, gente. Cuidado, gente. Fecha as portas, seu noob. É, fecha a portinha. Fecha a porta. Oi, fecha a porta. Fechou a porta na minha cara, rapaz. Ó. Trocando tiro. Tem gente trocando tiro. O que mais? Tem gente pra lá? Tem gente pra lá? Tem pra lá? Matei, matei. Fecha a porta. Vambora, rapaz. Fecha a porta, deixa eu ir pra trás. Uma e fala pra você. Isso aqui é take down. É negócio, é tático. Cada um é pra um lado. Igual a TAC, é BRS mesmo. Todo mundo desorganizado. É isso aí. Vamos lá. Igual manifestação. Vamos cada um pra um lado. Ó, mas não fechou a porta, rapaz? Já foi pra lá. Ah, fica aí. Então abre a porta. Vamos pra cá. Ó. Deixei trocão tiro. Deixei trocão tiro. Eu tô atrás de você, seu noob. Eu quero ir. Eu quero ir. Aô. Aô, espera aí que eu vou ajeitar ele. Espera aí. Só um minutinho. Cadê, rapaz? Não tem... Ué, será que eu buguei? Abre a porta, rapaz. Ah, morri, cara. Quanto que abri, ué? Ah, não. Abre a porta. Bom, hackeei o servidor, hein? É, o cheater. É, não. Acabou de hackear. Que susto. Que susto. Foi mal, chato. Desculpa, chato. Você apareceu. Valeu. Ah, mas matou, rapaz. Que susto que ele veio com chato. Vamos embora. Vamos de novo. Rapaz, eu dei um susto. Você apareceu. Eu me atirei no susto. Consegui um dos objetivos só, cara. Vamos embora, rapaz. Vamos embora, vamos buscar. Ah, não, velho. Tá louco. Que jogo é esse, cara? Você não consegue passar de nada. É, é isso aí. Você que é noob. Não, mas a gente poderia dar pelo menos um tiro. Tomou uns 10 tiros antes de morrer, eu vi. Rapaz, aqui não é Call of Duty, não, rapaz. Isso aqui é... O negócio é sério. O negócio aqui é na realidade. Aqui os inimigos usam em bot. Vai ficar sentando aí? Vai ficar sentando? Vai ficar sentando? Ah, já pegou o quê? Não me mata não. Oi. 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 Ah, como assim? Ah, não. Está de sacanagem, rapaz. Está de sacanagem. O FG me matou. O FG me matou. Não vale. Como é esse nome? Dá restante. Como é que dá? Caraca, massacrei 5 aqui. 6, sei lá quantos. Que cara é FG? Vai, cara FG. Eu assustei com o Rafael. Ah, mentira. Eu estava na... Você não assustou, não. Seu mentiroso. Você não assustou, não. Você viu atrás da porta. Seu mentiroso. Eu, 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 eu entrando no quarto. Ah, sacanagem, rapaz. Mataram. Isso aí foi sacanagem. Só por causa disso você vai morrer. Caiu, seu palhaço. Eu desci. Morreu? Chegou na boca. Cadê o Senna? Cadê o Senna? Cadê o Senna? Vai morrer do meu peco. Será um tiro de 12 no cérebro. Ah, sacanagem isso aí, rapaz. O FG matou. Nossa, vai. Sorte que o rapaz errou o tiro de 12. Vai, vai, vai. Morre de uma vez. Cara, estou no vermelho já. Ó, ó, ó. Que vermelho? Que vermelho. A gente toma um tiro maior que vermelho. A gente está tirando. Ó, jogou a granada. Vai matar ele mesmo, ó. Ó, que granada mais tosca, cara. Vai, Sam. Ó, lá, vou. Ah, morreu, mano. Tá certo, foi de novo. Foi de novo. Não fizemos nada, cara. Ah, você vai ver, então. Se não vai conseguir. A gente vai colocar o título do vídeo com o jogo mais difícil do planeta. O jogo mais difícil do planeta. Tá certo? Eu vou fazer o negócio aqui. Você vai ver, seu amigo. Ai, cara. Mas é legal, imagina oito amigos aqui. Imagina. Ai, vai ficar da hora, hein, rapaz. Vamos fazer um open lobby nesse negócio. Ah, que que é isso, cara? Por que eu boto um mapa e só apareceu outro? Sai pra lá, 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 toma, chama, tchau pra você. Ah, não, você me matou, rapaz. FG me matou. FG me matou. FG me matou de novo. Eu matei na granada. Matei, FG? Ah, cara, vocês são loucos, cara. Me deixaram sozinho. Você me matou nós dois, Sam. Tá, mentira. Você que me matou. Você tirou em mim. Tá no vídeo aí. Ah, aí, ó. Olha ali, o Charles Bronson ali deu um tiro no... O carequinha ali deu um tiro no... O ritmo, cara. Tava cheio de ritmo nesse mapa. Não, agora vamos fazer o seguinte. Eu vou jogar sério, viu, gente. Ah, vamos então. Vamos no primeiro mapa. A última partida, vamos jogar sério. Vai. Esse aí vai ser dos profissionais. Agora vamos jogar sério. Vamos fazer pelo menos uma missão pra galera ver. Pra vocês verem como é que o jogo é difícil. Esse jogo é difícil pra cacete. O jogo mais difícil do mundo. Vou colocar aqui. Take Down, Red Sabre. O jogo vai... Se eu atirar, eu vou dar kick, hein, rapaz. Vai, vamos lá, gente. Game do Capital. Caraca, levei um tiro já. Esse aí é profissional, hein. Que a gente colocou. Porra, granada, cara. O cara entrou ali, ó. Quem que tá jogando com granadas, cara? Rafael, para com isso, cara. É o loop do Rafael. Para com isso, cara. Ai, meu Deus do céu. Loops. Ah, velho. Esse aí falou partida profissional. Você me matou, rapaz. Toma banho, cara. Vai tomar banho, cara. Você me matou, rapaz. Não vale isso, rapaz. Eu tava me vingando a fingir. Jogou a granada na boca dele. Jouba. Ai, meu Deus do céu. Olha o Sam. Nossa. Joga a granada errado. Nossa, tua porta de um lado vai pro outro, cara. Jupa aqui, Jouba. O Sam jogou a canelinha. Nossa. Nossa senhora. Meio da barriga, rapaz. Eu quero jogar da antena, cara. Então vamos lá, rapaz. Vamos fazer só pelo menos um agora. Um bom. Aí, ó. Tá escrito radar, não tá? Rapaz do céu. Tá radar ou não tá, cara? Tá radar. Pra mim tá radar. Sei lá onde tá escrito isso. Nossa senhora. Vai sair isso no vídeo, cara. Olha que nube. Cheio de catarreira. Aí, ó. Onde que ele colocou a gente num barco, cara? Jogo mais bugado do mundo. Não é mais difícil. Ó, não vamos matar, hein, gente. Vamos sério. Ó, liga. Acende a luz aí. Como é que acende a luz? É o G, o T, o V. É o V. V de... V, 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 V. V de vaca. V de... Como é que é o negócio? Vou sentar no chão pra ver se tem gente ali. Não tem ninguém. Quem que já foi rasgando? Quem que é esquerda? Eu, eu, eu. Eu tô na direita. Ele já saiu rasgando na frente. Aham. É. Já mataram. Quem que tá aqui? Eu, eu, eu. Eu, cara. Eu, cara. Eu tô aqui atrás, cara. Você já foi ruxado, ele levou um fio na boca. Vai, vai, VG. Vai, VG. Eu vou atrás. Vai, VG. Vai, VG. Eu tô tentando cobertura. Vai, VG. Ô, rapaz. Não é assim. Jogo de tá. Você vai esconde, eu vou escondo. Vai. Da sua vez. Oi. Que susto. Nossa, ele passou pra lá. Vai, VG. Vai, VG. Vai, VG. Vai, VG. Vai, VG. Agora vai. Agora vai. Vamos zerar esse jogo. Agora, VG voltando pro começo da fase. Pra cá, VG. Pra cá. VG voltando pro começo da fase. Cadê ele, rapaz? O cara lá, o cara lá. Vê ninguém lá, rapaz. Ó, você tá tirando em mim, hein, rapaz? Não, eu tirei lá embaixo do cara. Ah, bom. Ó, aqui é o começo onde a gente tava, o seu noob. Deixa eu jogar um negócio aqui, quer ver, ó. Deixa eu jogar uma granada ali, ó. Cadê minha granada, rapaz? Como é o jogo bugado, rapaz? Não consigo trocar de arma. Eu quatro. Eu tô apertando o quatro, não parece nada. Nossa, agora que ele trocou de arma, ó. Olha que jogo do lasqueira. Aqui, aqui em cima, Rafael. Calma aí, VG. Onde você tá? Você morreu? Não, tem um cara aqui, ó. Esse cara, esse jogo parece ser um desse do die, cara. É sério? É eu. Não é tiro. Tá cheio de hitman aqui. Tá cheio de hitman aqui, ó. Então vai, rapaz. Como que eu jogo a granada ali? Eu já esqueço. Quatro, quatro. Olha isso que eu tô ficando de lado, olha aí. Aperta o quê? Aperta o quê? Quatro, cara. Vai, eu vou jogar a granada. Aperta o quê? Aperta o quê? Oh, meu Deus do céu, sai... Calma aí, calma. Sai, Vitor, senhor. Bateu nas costas, VG. Nossa, tá... Fui jogar a granada. Bateu nas costas, VG, esse noob. Batou, VG, cadê você? Bateu o cara aqui em cima. Tô chegando aí, rapaz. Mas que por aí, hein, VG? O cara nem... Nossa. O jogo tá tido na gente. Cadê você, VG? Calma aí pra onde, VG? Tô subindo, hein. Ué. Ah, tem que ler em cima na antena. Quem que é aquele ali? É eu, é eu. É eu. Eu sou eu. Nossa, tem gente atirando aqui, rapaz. Atrás do Rafael, atrás do Rafael tem um, cara. Ah, rapaz, jogando! Ah, rapaz, ô, mas que jogo difícil, rapaz. Que, 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 que. Mas que jogo difícil. Foi outra fase mais fácil aí, rapaz. Mas que bosta, rapaz. Vamos mostrar mais um mapa. Mais um mapa pra galera. Eu só me eliminei de tangos, cara. Pra ele matar os tangos lá, ó. Caraca, que jogo difícil da porra é esse, velho? Desculpa, palavrão. Não coloca no ar. Ah, é chico. Jogo de filho do cacete. Ó, esse aí é chico. Opa. Essa fase é chica. Esse é chico, cara. É, só igual a antena da minha internet aqui de casa. Tá parecendo Call of Duty Billy Scrope 2. Sai longe de vocês agora. Tá engorrante, hein. É só matar a galera. Vamos lá. Vamos lá. Pra direita. Já foi, pra direita. Já foi, já foi. Meu Deus, que isso. Pera aí, esse começou e já tá atirando? Pera aí, rapaz. Vamos lá. Eu não tô enxergando nada. Aqui, é o Sam. Cuidado, Sam. Ali, o que é que aquilo ali? É um deserto? Porra. Calma, rapaz. Sou eu. Tô correndo igual um louco aqui que eu... Eu vou fazer a festa agora. Cadê o senhor? Aí, aí, aí. Assim, ó. Eu sou o Zé Pequeno agora. O Zé Pequeno das armas. Outro, outro. Eu tô descendo de cima. Ah, tem um monte ali, cara. Tem um monte ali, ó. Onde? Aqui, ó. Rapaz, tô atrás aqui, ó. Cuidado. Vamos jogar nada mesmo? Tá. Número 4. Nossa, eu vou até sair de perto. Onde, cara? Não tô vendo. Ali, ó. Pera aí, vai explodir lá, ó. Vou até sair de perto. Vou pra outro lugar. Aí, tem um cara aí. Ah, cara. Por que tu me matou? Ah, cara. Ah, sabia? Depois de matar ele fica... Ah, tem um caralhinho, hein? Olha ali, rapaz. Olha aqui, rapazinho, ó. Ah, morreu, é. Assiste agora. Agora vocês vão assistir. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK. Falei, Verlinda. Nossa, eu acho que eu caí, rapaz. Pera aí. A internet nem caiu. Não, acho que eu tô aqui. Acho que eu voltei. Voltei, vamos lá. Eu achei que eu vou escrever aqui. Ah, toma. Ah, pera, não. Não, morri no lag. Morri no lag, véi. Ah, olha aí, mano. Ah, véi, largou bem na hora, véi. Vão de novo. Vão de novo. Vão de novo. Agora, essa aqui nós vamos completar a missão. É a última missão pra gente gravar. Chega. Nós vamos treinar pra fazer mais vídeos desse jogo. Tá doido, hein? Dificuldade do caramba. Ô, fabricante do Take Down. Um tiro só pra matar. Não vale, né, cara? A gente tá usando colete. Tá louco? Leva um tiro na unha e do pé, a gente morre. Não, o pior é que o cara atira primeiro que a gente ainda. O cara matou o Sandy, matou. Ah, eu morri no lag, rapaz. Deu lag, quando eu vi já tá morto. Vai lá pro seu... Senhora, viu? Olha só. Ó, já tem o cara aqui em cima aqui, ó. Já tem o cara aqui em cima, quer ver, ó? Eu matei um. Aí vai fingir. Por que que vocês começam com medo que eu, rapaz? Olha lá o cara, olha lá. Rapaz, morreu? Caraca, a base é grande, hein, cara. Rapaz, morreu. Meu Deus, a base é grande, cara. Ó, tem um cara aqui em cima. Eu, 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 eu. Ah, calma, calma, rapaz. Calma que eu não vou atirar. Tá escondidinho, né? Tá escondidinho, né? Ó, escondidinho. Ah, não, velho. O noob já morreu, senhora. Tá louco esse jogo? Ah, morreu. Tá louco, só tem camp nesse jogo, rapaz. Só tem camp, né? Cadê o Sam? Vamos, vamos, vamos mudar pro Sam aqui. Ó, o Sam tá camperando lá em cima, olha o Sam. Pula daí, Sam. Sam, tá escondidinho. Ó, ó. Vai morrer, ó. Vai morrer, ó. Ó, o cara ali, ó. Vai morrer sozinho, vai morrer. Uh, vai morrer. Uh, uh, vai morrer. 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 Olha só. Agora ele vai morrer, vai morrer. Vamos narrar a morte dele, rapaz. E aí, nosso amigo está chegando perto de um aimbot. E já vai morrer, porque o FG morreu ali. Já vai. Tá andando no chãozinho amarelinho. O que você está achando, Rafael, da narração? O rapaz vai morrer andando nesse passinho. Vai andando, olha só. Parece que ele fez cocô na calça. Eu morri aí, Sam. Eu morri aí, Sam. Eu morri aí. Isso é inveja, cara. Isso é inveja. Tudo inveja aí. É, vai andando livremente. O negócio para ele ativar é do lado de lá. Ativa o que, cara? Eu botei tangodão. Olá. Eu botei. Eu botei, mano. Eu estou bom no chico na boca. Vamos chegar. Vamos treinar, rapaz. É, isso aí, galera. Nós vamos ficando por aqui. Desculpe nossa falha. Valeu aí, todo mundo. Deixa eu mostrar o loadout para eles. Desloadar o Primeiro Weapons. Dá para trocar, hein? Vamos encerrar esse vídeo aqui de uma vez e a gente faz outro. Eu troquei aqui o Primeiro Weapons. Mas nós temos que encerrar o vídeo. Tá, a gente encerra, então. Tchau, galera. Até a próxima. Valeu, abraço.